O primeiro passo é você acessar aqui o aplicativo do C6 Bank E aí você vai realizar o login, colocar sua senha, colocar a impressão digital que for necessário para você chegar até essa tela E aí, aqui na tela inicial do aplicativo do C6 Bank O que você precisa fazer para cadastrar outra chave Pix no C6 Bank É você acessar aqui a guia Pix, tá certo? E você tem aqui algumas opções bem ao centro, você pode acessar todas as opções aqui Todos os serviços que são oferecidos pelo C6 Bank tocando em todos se você quiser Mas aqui é tranquilo de você simplesmente arrastar um pouquinho só de baixo para cima Para chegar aqui nessa guia Pix, onde você vai ter pagar QR Code, transferir, receber, saque e troco meus limites Pix e minha chave Pix Tocou aqui em minha chave Pix, você vai ser direcionado aqui para essa próxima tela E aqui nessa próxima tela aqui, minhas chaves Você vai ter aqui a possibilidade de ver todas as chaves que estão cadastradas aí no aplicativo C6 Bank E aí você tem a possibilidade, se você quiser, de excluir qualquer uma dessas chaves Para fazer isso, você precisa de tocar aqui no botão selecionar Apertou esse botão, vai aparecer uma caixinha aqui do lado direito Só você selecionar a caixinha e aqui em cima vai aparecer a opção de apagar Você vai tocar, vai aparecer uma caixa com report confirmando se você quer cancelar E você pode deletar, apagar essa chave Pix se você quiser, tá bom? Uma vez que você apagou a chave Pix, você pode colocar uma outra Ou ainda que você não tenha apagado, você também pode colocar uma outra Tocando no botão azul, cadastrar nova chave Pix, tá? O símbolo do mais aqui, é só você tocar nessa opção Que você vai ser direcionado aqui para essa outra tela Onde há a possibilidade de você cadastrar celular, CPF, CNPJ se for uma conta jurídica E-mail e chave aleatória As mais seguras são a chave aleatória, que é a mais segura de todas E o e-mail, isso porque quando você passa o celular A pessoa vai ter acesso a fazer contato com você, tá? Quando você passa o CPF, a pessoa vai ter acesso ao seu documento fiscal, né? E aí, isso aqui, o fato da pessoa ter acesso a essas informações em conjunto com Quando a pessoa faz contato com você, dá para saber o banco que ela utiliza Dá para saber os três primeiros dígitos do CPF, né? E dá para saber o nome completo dela, por exemplo Essas informações conjuntas aqui podem facilitar, abrir uma brecha para que aconteçam aí golpes, né? Por exemplo Então, aconselho você a tocar aqui na opção chave aleatória E tocar aqui em cadastrar, tá? Você vai ter um código que é só copiar e colar para você compartilhar, tá certo? Então, você será direcionado aqui para a confirmação de senha Para você poder avançar, cadastrar essa chave Que vai te fornecer muito mais segurança, tá? Digita a sua senha aí e avança, né? Toca em avançar E aqui eu tenho o reporte de que a chave foi cadastrada com sucesso A solicitação enviada com sucesso Vamos analisar as informações para cadastrar a chave Pix Retornaremos amanhã às 8 horas Isso porque o horário que eu estou fazendo o cadastramento dessa chave Pix, tá? É um horário aí na faixa de 22 horas, tá? Que eu acho besteira, sinceramente, tá? Não tem nenhum problema de segurança quando você faz um cadastramento de uma chave Pix, tá? E aí você pode cadastrar outra chave se você quiser logo em seguida Ou voltar para o início e ver o andamento da chave cadastrada Vou tocar nessa segunda opção, voltar para o início Como você pode ver, eu tenho aqui a chave que eu acabei de criar, né? Já está valendo E aí para poder compartilhar eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso tocar no papelzinho aqui que está sobreposto, como você está vendo E copiei Ou eu posso compartilhar com WhatsApp, Telegram, Instagram, né? Por e-mail, do jeito que você achar melhor Por exemplo, então eu estou copiando aqui esse código, né? E aí eu posso colar em qualquer lugar E vou tocar aqui em compartilhamento Toquei em compartilhamento Já sou direcionado para essa tela aqui Que você já está cansado de saber como que funciona Vou selecionar um aplicativo qualquer Para fazer o compartilhamento, tá certo? Então, toquei aqui no WhatsApp, né? E aí eu selecionei aqui o contato da minha preferência E eu posso mandar desse formato aqui, ó Por exemplo, né? Se eu mando aqui, ó, está vendo? Ele vem a chave aleatória e aparece assim Ou eu posso ir lá no aplicativo Tocar naquele papelzinho sobreposto que eu falei, né? Tem bem ao lado lá do botão de compartilhamento Ele vai me dar informação de copiado Volto aqui no WhatsApp Toco aqui na guia de mensagem Dou um toque longo aqui Solto Ele vai me dar a opção de colar Pronto, colei E a pessoa vai copiar isso aqui E vai colocar lá para fazer o pagamento Fazer o Pix, tá? Esse é o Pix aleatório É um número que não dá para decorar igual a chave normal A pessoa tem que copiar e colar no aplicativo do banco, tá bom? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal Eu sou o Thiago Te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau